Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Bobo Planeiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, minha gente bonita, estamos aqui de volta em nossa série de Trip Ratchet! Vem, eu não sei não, mano, mas parece que está cada vez mais lag quando eu olho para a base do deletinho. Eu não sei, olha isso, cara, bizarro, mano. Se eu estou olhando para a base do deletinho, estou com 80, 90 FPS. Se eu viro para cá, eu fico com 50. Pera, calma, não, então o lag não é na base do deletinho. Elquinho, Danrique, opa, é para o Elquinho, velho, é a base do Elcor que está lagando. Será que é aqueles negócios que ele tem ali? Não. Mano, é a casa do Elcor! Oxi! Bom, definitivamente tem alguma coisa pesando em Drip Village e alguém precisa tomar as providências e fiscalizar esse lag. Mas isso não é trabalho para mim, não, deixa para a próxima. Mano, para quem perdeu o episódio passado de Drip Craft, eu basicamente comecei o primeiro grande evento do servidor. Eu juntei o mano LGGJ e também um boss diferenciado e criei um combate. Ou melhor, eu organizei o combate. E se você não viu, é muito importante que você clique no card, porque senão você não vai entender absolutamente nada do que a gente vai fazer daqui para frente. Só que uma coisa que eu deixei de fazer no episódio passado é de começar o sistema de apostas. Basicamente, eu já tenho o meu gladiador, que é o mano Lajota, eu já tenho o meu boss, que é a quimera do mod Ars Novel, porém eu ainda não tenho o dinheiro. E é exatamente isso que eu vou ir atrás agora. Olha, eu reparei que tem muitos participantes online no servidor nesse exato momento e eu vou tentar trocar uma ideia com cada um deles. Explicar como que vai funcionar o grande torneio e começar a coletar o dinheiro para quem resolver participar. Oi, inclusive eu já tenho o meu primeiro cidadão aqui. Ô cidadão, poderia me fornecer um minuto de sua atenção? Opa, pois não, pois não, Apu, pode falar. E aí, Elquinho, bom? Bom, e você, Apu, você tá bom? Mano, melhor agora, Elquinho, porque eu tô inaugurando um novo investimento, um novo negócio aqui no servidor, eu diria. Negócio? É, mano, ó, eu tô, você percebeu que eu criei o Coliseu aqui na cidade, né? Sim, percebi. É, então, eu acho que Coliseu merece ter atrações, você não acha? Sem dúvida, é uma construção muito monumental pra ficar lá só de enfeite. Isso, exato. Ó, o que que acontece, Elquinho? Eu basicamente juntei um gladiador, um cara bom em PVP, que é o mano LGGJ, e desafiei ele. Eu consegui um chefão e eu tô criando um evento, basicamente, que vai consistir entre o LG e enfrentar esse chefão. Tá. Tá, ok. Interessante. Se o LG conseguir vencer esse boss, basicamente, ele ganha um prêmio, uma premiação, que são 30 dinheiros, ok? Tá, beleza. Só que o que que acontece, eu tô correndo agora atrás dos outros participantes da série pra ver se vocês não querem fazer aquela boa e velha aposta, entendeu? Ah, eu posso apostar no monstro ou no LG. Exatamente, Elquinho. Aí como que vai funcionar, ó, digamos que só você aposta que o LG vai ganhar e todo mundo aposta que o LG vai perder. Se o LG ganhar, você ganhou tudo. Perfeito, entendi. Tudo o dinheiro do potão. Caraca, interessante. É, é muita coisa, ó. Como ele tá aqui perto de você, vem pra cá que eu vou te mostrar como é que funciona o bichão, vem cá. Você tá com alguma armadura boa aí, Elquinho? Não. Não, mas não tem problema, não. Eu acho que não tem problema, não. Vem cá, ó. Eu vou te explicar pra tu entender como que o bichão funciona pra você ver se você aposta no LG ou no bichão, né? Tá bom, tá bom. Tô preparado aqui qualquer coisa de um pulão aqui e saio fora do bichão. Tranquilo, tranquilo, ó. Você sabe que o LG, ele é bom de PVP, né? Sei, sei. Só que pra mim deixar a luta balanceada, eu resolvi nerfar o lado dele pra ter uma disputa legal. Perfeito. Então, ele não vai poder utilizar nenhum mod a não ser os itens que eu fornecer pra ele na hora do PVP, que vai ser um full set de nederita, uma stack de comida, uma espada e um machado de nederita, um escudo e algumas poções de velocidade. Só. É só isso que ele vai ter. Ou seja, basicamente é a habilidade dele e os itens praticamente Vanilla. Exato, exatamente. A habilidade é total dele. Só que o que acontece, Elquim? Esse boss, que eu vou botar na arena pra voltar com ele, ele tem três estágios. O estágio 1, que é um estágio mais fraco, onde ele bate só, ele corre, dá uns pulinhos, invoca uns lobos. O estágio 2, onde ele começa a se transformar. No estágio 2, ele pode evoluir de formas diferentes. Ele pode criar asas e voar. Aí ele pode pular e dar um poderzão. Ele pode criar espinhos e criar rajadas de espinho, que dá muito dano. Tá. Ok? E ele pode criar uns chifrões, onde ele dá tipo um espirizão e bate com a cabeça, assim, dá um dano considerável. Tá. Ok? Aí no estágio 2, ele pegaria um desses poderes. Só que no estágio 3, que é o último estágio dele, ele pega mais um poder. Ou seja, ele fica muito rápido, muito forte. Entendeu? Inclusive, eu tenho uma amostra aqui de como é que ele fica, Elquim. Você quer ver? Eita, tá. Sai de perto, só pra não acontecer nada de ruim. Ó, Elquim, esse aqui é o bichão. Caraca, véi. Olha isso. Nossa, que da hora. É, então, esse aqui ele tá no estágio 3 com asa e chifre. É a versão mais forte que ele poderia ter. Como eu tô com uma armadura roubadona, ele não vai me dar dano, Elquim. Tá vendo? Mas ele é brabo, mano. Eu, ó, te digo assim, vai dar trabalho pro LG, mano. Tá, tá bom. E quanto que é o mínimo da aposta? Ó, o mínimo da aposta é 25 dinheiros. Tá. Então, assim, ó, você pode apostar no LG, pro seu amigo, você conhece, sabe como ele é de PVP ou no monstro, mano. Nossa, pô, pelo que você falou, é um monstro bem forte. É. Eu tô dividido aqui, deixa eu pegar o dinheiro enquanto eu penso, peraí. Tá, pode pensar, pode pensar. Ó, pô, é o seguinte. É, eu vou apostar no LG porque ele é meu amigo, cara. Mas eu, não sei. Eu tô meio inseguro que eu vou ganhar alguma coisa. É, você deu 15 aqui, né, não deu 25. Ô, desculpa. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que a gente tá negociando uma coisa aqui. Nossa, eu quase morri, velho. É o 15, mas assim, armadura é o Quinho. Eu fiz, só que sabe o que aconteceu com ela? Em um dia, o LG quebrou. Ah, não, velho, meu Deus. Tá, ó, calma aí. Deixa eu pegar aqui só a cabeça do LG pra mim botar na mochila, pra saber que vocês estão apostando no LG e eu vou botar a do Bruninho pra ser o monstro. Beleza. LG de um lado, cotoco do outro. Bota aqui, ó, 25 pro LG. Então é isso, Elquim. Você tá apostando no LG, crente que ele vai ganhar, né? É, é. Tá, perfeito. Eu vou atrás dos outros participantes agora do servidor pra juntar uma lote bom de dinheiro. Pra quem ganhar, ganhar bem, entendeu? Tá bom, beleza. Elquim, ó, o horário do evento vai ser quinta-feira às 8 horas da noite, beleza? Combinado. Combinado? Beleza. Fechou então, Elquim. Tá liberado, meu querido. Ó, ó, não fala pra ele não sobre o boss, pra ele ter surpresa, né? Nem lembro como que o bicho é mais. Já esqueci tudo. É, então beleza, beleza. Valeu, Elquim. Próximo é o Danhan. Véi, tá muito diferente isso aqui, mano. Mas calma aí. Será que tem alguma campanha? Eu vou bater palma. Ô, de casa. Opa, pera aí. E abre os portões. E aí, Danhan, bom, mano? E aí, apuzinho. Tudo certo? Mano, é o seguinte. Eu tô coletando a porta. Mano, por que tem uma casa de lado no minimapa? Porque eu fiz uma casa na diagonal. Ah, mano, parece muito que você bugou ela com o crate, tá ligado? Vem, cara, deixa eu ver isso aqui. Bugou muito, mano. Eita, pega. Vem, já tô vendo que vai lançar uma indústria muito doida aí. Ó, Dan, mas o que eu vim falar contigo não é sobre casa de agoná, não sobre indústria nem nada. Ó, você reparou que eu inaugurei o colisão na cidade, né? Sim, sim, notei. Ó, eu tô organizando agora um grande evento. Eu coloquei um gladiador pra enfrentar uma fera, ok? Na verdade, eu vou colocar. E eu tô coletando apostas do servidor pra pro joguinho ficar um pouco mais interessante, entendeu? Entendi. Ó, eu vou te explicar exatamente como vai funcionar. Eu acho que você vai sacar de cara. Basicamente, você vai apostar entre o gladiador ganhar ou perder. Sim, se você acha que ele vai ganhar, você aposta que ele vai ganhar. Se você acha que ele vai perder, você aposta que ele vai perder. O gladiador em questão é o mano da LGJ, ok? Tá. E o boss que ele vai enfrentar, eu acho que você conhece. Oi? Você conhece? Conhece. Tá, me diz aí, você quer participar da aposta? Aposto sim, aposto sim. Vou pegar ali o meu dinheiro. Uh, boa, boa, boa. Quanto que é? É 25 o ticket. Bele, bele. Aqui é, porra. Ó, 25, 25, beleza. Mas e aí, as suas apostas é em quem? LG ou no monstrão? Eu aposto na LG. Você aposto na LG também? Aposto na LG. Olha lá, aí você sabe que o monstrão é forte, Dan. Eu sei, eu sei, mas, pô, LG sabe lutar e tudo mais. É, então tá bom, então tá bom. Ó, Dan, o evento vai acontecer quinta-feira às 8 horas da noite, beleza? Show. Show. Fechado? Então tá, meu querido. Eu vou indo nessa que eu tenho que coletar mais dinheiro pra aposta ficar bem gordinha. Elementar minha cara, Sam. Vem cá, chega aqui. Senta. Guarda a arma. Vamos conversar. Sam, você viu que eu inaugurei o Coliseu lá, né? Vi, vi, vi. Ó, eu tô querendo fazer uma competição de gladiadores. Eu vou botar o LG pra enfrentar um boss. Ah, ah. Ah, aí, o que que acontece? Eu tô coletando o dinheiro das pessoas em apostas, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. É, então o que acontece, Sam? É, basicamente, eu juntei um chefão e eu vou botar o LG pra enfrentar ele. Se você quiser participar da brincadeira, você pode apostar 25 no LG ou 25 no chefão. Se ele vai ganhar ou vai perder, entendeu? Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos por parte, Apu. Eu sei que o LG é bem bolado, mas... Isso. Que posesse, eu tenho que saber disso. Tá, vem cá, ó. Vem pra cá. Eu sei que ele tá ali do lado, então é melhor eu vir pro cantinho aqui pra ele não ver. Tá. Ah, meu Deus, eu tenho medo. Ó, como aqui no mod de pack tem muito mod, o LG tem aquela espada super bufadona, eu vou nerfar o LG. Ele só vai poder utilizar um full set nederita, espada escudo, um pack de batata e poção de velocidade. Tá, tá, tá. E o Bosco, ele vai enfrentar esse aqui, ó, senhora. E ele dá muito dano? Deixa eu ver. Calma aí. Solta ele com essas mãos aí. Apu. Mas fica esperta, fica esperta. Medo, velho. O barulho que ele tá fazendo. Meu Deus! Vai lá, senhora, cuida dele! Ah, pera! Cadê ele? Acho que ele caiu no buraco. Eu acho que ele morreu, senhora. Vai lá buscar ele, senhora. Não, não vai não, não vai não, doida. Não vai não. Ele morreu, foi de vez. E agora? Agora eu pego outro, não tem problema, não. Esse aí não era... Esse aí era só um exemplar, entendeu? Esse aí não é o da luta de verdade. Ô, bicho, sai daí. Entendi, entendi. Nó, mano. Me desculpa por não saber. Mas parece que o bicho é bem forte, viu? Só que o LG também vai tá limitado. É. Ó, o que que acontece? Esse bicho, ele tem três estágios, senhora. Ele tem o estágio 1, que ele é mais fraquinho. O estágio 2, onde ele começa a ficar mais bufado. E o estágio 3, onde ele fica boladão. Entendeu? Pode crer, pode crer, mano. Fazer o seguinte, é 25, né? Isso, 25 é entre ganhar ou perder, você escolhe daí. Mas esses fundos aqui vão pra quem, Apple? Esses fundos vão ser divididos entre os apostadores. Então, tipo assim, se você apostou tudo em ele perder e ele realmente perder, beleza, você ganha todo o dinheiro, é todo o seu. Quer dizer, todo o seu não, é dividido entre as pessoas que apostarem em ele perder, entendeu? Ah, tá. Quantas pessoas já apostaram por enquanto? Ó, por enquanto foram duas apostas no LG. Duas apostas no LG e quantas no bicho? No bichão ainda não tem nenhuma. Caraca, não, eu vou deixar mais... Foram duas apostas no LG? Aham. E aí, mas a terceira pra ele, eu confio no meu amigo, vai. Mano, tá todo mundo muito grande que o LG vai ganhar, velho. Eu confio nas habilidades dele de PVP, só com medo é esse. Eu não sei como forte esse porra, Osmano. É, então, ó, eu vou te falar, eu testei antes, tá? Então, tipo assim, eu acho que vai ser uma luta bem justa. Não, eu, mano, eu creio que sim, viu? Você limitou as armaduras, espada, então vai ser o doido, Apu. E essa batalha vai ocorrer que dia mesmo, eu quero ver. Ó, essa batalha vai acontecer quinta-feira, amanhã, às 8 horas da noite, Sam. Pode crer, pode crer. Então, bota lá, mano, espero que eu ganhe essas apostas. E boas vendas aí, menina, Apu. É, obrigado, eu só preciso, né, vou precisar pegar meu bicho, né? Você precisa de mais um, Apu, Apu, sorte. Não, tua sorte é que eu tenho outro aqui, ó. Eu guardei um com o estágio 1 dele, ó. Olha só. Ah, pode empar. Não. Entendeu? Eu guardei um, eu guardei um. Sam, brigadão, eu vou atrás de mais apostas pra deixar o cofrinho bem cheio, viu? Vai lá, vai lá, Apu. Valeu. Ô, de casa, Abu. É, senhora puta, Abu. E aí, senhorita Nogar, como é que você tá? Tá bom já, tá bom. Tá bom, tá bom? Eu pentei já, tá bom. Ô, gostei do penteado não, viu? Ah, gostou? Muito obrigado. Nogar, o seguinte, ó, deixa eu contar pra você, posso entrar? Já tô entrando, viu? Posso sentar aqui no seu sofá. Pode, aí. Tá bom, tá bom. Sentei. Ó, Nogar, o que que acontece? Eu não sei se você reparou, mas eu inaugurei o coliseu da cidade, você viu? Uhum. Ó, e qual é que é a ideia? O coliseu, basicamente, vai servir pra gente fazer eventos de campeonato barra disputas, ok? Tá. Ó, eu desafiei o senhor Lajota a enfrentar um boss, ok? Tá. E eu tô coletando pelo servidor afora apostas, pessoas que querem apostar nesse desafio. Vai rolar um evento, onde o LJ vai enfrentar esse chefão. O chefão, ele tem três estágios, ok? Ele tem a versão normal, a versão um pouquinho bufada e a versão final dele que vai tá bem mais bufadão. Tá. E o que que consiste a aposta? Basicamente, você pode apostar entre o LJ ganhar ou o LJ perder, ok? E eu queria saber se a senhorita tem interesse nessas apostas. E aí? De que lado você está? Hum, ao mesmo tempo que eu gostaria de estar do lado do meu amigo, ele pode não ser todo poderoso sem esses equipamentos dele, né? Então, eu vou botar no mostrão, não conta pra ele não. Não, pode deixar. Engraçado que todo mundo que volta no mostrão fala, não conta pra LJ não, hein? Vou deixar seu segredo estar salvo comigo, Nogal. Tá bom, obrigado. O evento vai ser quinta-feira às oito horas da noite, ok? Mas é pra nós no servidor, não te preocupa não, ok? Tá bom, tá bom. Eu estarei lá, estarei lá. Xô, xô. Perfeito, Nogal. Valeu, viu? É nóis, é puro. Tchau. Valeu. Aí, ó, galerinha, já tem três votos no LG e dois na Quimera. Interessante, eu diria, interessante. Começou a ficar mais da hora no momento que a galera começou a votar do outro lado também. Eu acho legal isso, véi. Eu só tô realmente com medo de, no estágio 3, a Quimera não virar a versão de espinho, mano, porque a versão de espinho é que vai dar mais graça pro combate. Se bem que eu ainda acho que assim vai ser bem da hora, mano. Bom, o bicho bate forte, mano. Ok, vamos seguir trocando ideia com o pessoal do servidor e tentar juntar o máximo de dinheiro possível. Seguinte, youtubers, eu estou aqui por causa de um desafio que tá rolando aí. É um desafio hardware. Hardware, meu irmão. Ó, como vocês dois são tipo Chris e Greg, eu vim falar com vocês aqui. Qual é, mano? Eu nem gosto desse cara, mano. Eu não gosto dele também, não. Sai, não, sai, não. Ó, o que que acontece? Vocês viram que eu inaugurei o Coliseu, né, gente? Uhum. Eu estava lá. É, então. Ó, o que que acontece, Pedro? O Naish até tava lá, tomou um pau do lit. Tu levou um pau do lit, velho. Não, velho, com essa armadura bolada aí, mano. Deixa eu explicar pra vocês o que que eu tô pensando. Eu tô bolando um evento. Vai ser uma luta entre um participante e uma criatura. A criatura em questão é um boss do mod chamado Ars Novel. Essa aqui, ó. Que merda. Meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. Então, aí, ó. Vocês veem o bicho. Ai. E eu peguei um participante pra enfrentar ele, que é o senhor Lajota. Cara dos PVP, entendeu? Ah, o LG. Então a aposta vai ser LG contra esse monstro. Isso, exato. Tá, e o limite de aposta aí? Então, ó. A gente tá vendendo um ticket imaginário. O ticket é imaginário, mas você compra um ticket de verdade. De 25 dinheiros. Você pode apostar. Então, 25 pra apostar em um dos lados. Isso, exato. Cara, apesar de ser só itens do Vanilla, eu vou apostar no LG. Você acha que ele ganha? Ah, eu confio no LG. O LG é muito bom no PVP, cara. Ele ganhou UFC, você sabia? Ah, mas eu sabia. Eu tava lá, você acredita? Ah, isso tava lá. A verdade, né, mano? Não lembrava. Que filantra. E você, né, então? Você acha que o LG ganha ou você acha que o LG perde? Não importa em que aposta tiver. Se tem o LG, eu aposto contra. Ai, mano. Que tal aí na quimera? Quero nem saber. Tá aqui também. O meu lado aqui, ó. 25. Aí, meu garoto. Boa. Meu Deus, o cara tá dando picotado dinheiro. Mano, sabe o que é mais da hora, velho? É que tá bem dividido. Tem quatro apostas no LG e três na quimera, velho. Ah, o LG tá ganhando aí, hein, velho. Eu posso ter certeza que essa quimera lá... Muita gente confia no LG. Nossa senhora. Eu confio na quimera. Eu confio na quimera. Eu vi o potencial dela. Então, o quê? Eu confio no potencial da quimera. Aí, você confia, né? Mano, eu vou falar pra tu. Eu tentei lutar com ela, eu tomei um pau no último stop. Aí, ó. Mas eu confio na quimera. O LG é ardiloso, mano. É ardiloso, né? Ó, o evento vai acontecer quinta-feira às oito horas da noite. Conto com a presença de todo mundo lá que quiser olhar, viu? Beleza, hein? Vou te ter certeza. Então, demorou, gente. Valeu. Alô, de casa. E aí, valeu, vinho. Sabe, Apuzinho? Prefeito, né, meu querido? Ó, vim te agiotar, mano. Não, ó, calma aí. Calma aí. Não, não, não. Você não mandou pra casa do Bruninho, não. Não mandou pra casa do Bruninho. O cara já sabe que eu sentei na casa do Bruninho. Você sabe que se ele botar o campo de força pra pegar todo mundo, a gente tá pecado, velho. Ah, é verdade, né? Mano, eu tava fazendo essa maldade, Apuzinho. Todo mob que eu bati, eu teleportava e mandava pra casa do Bruninho. Meu Deus. Só que ele fez esse troço, agora mata tudo que cai lá, né? Aham. Então fala a sua agiotagem aí, vai. Não, ó, calma, 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 calma. Tem como você ganhar também. Você pode ganhar muito dinheiro, inclusive. Ó, ó. Você sabe que eu inaugurei o Coliseu, né? Inclusive, você tava lá pra tomar um couro do Lid. Fala mais, Apu. Fala mais, velho. Não, não precisa pegar. Fala mais, e aí? Não precisa. Calma, calma, calma. Vamos conversar, dialogar. Ó, eu tô criando um evento onde eu vou botar um gladiador do servidor e um monstro pra lutar, ok? Pão e circo. Só que pra isso ficar interessante, eu resolvi botar umas apostinhas aí no meio, entendeu? Aí eu quero saber se você está afim de comprar um ticket e se, ou melhor, e de qual lado você está, entendeu? Nossa, Rapuzinho. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sei se você sabe como é que tá andando a economia do servidor. Eu sou o player mais pobre. Então, ó, pensa que você tá investindo pra poder ganhar muito dinheiro, mano. Não, o cara não tá entendendo. Ó, deixa eu falar pra tu. Mano, nessa bolsa aqui, ô, Fariavim, já tem duzentão, mano. Faz duzentão, véi. Só de aposta, véi. Só de aposta, Fariavim. Vou revelar uma coisa aí pra você, viu, Rapuzinho? Eu tô falando pra geral que eu não tenho nem um real. Mas eu tinha 30 conto. É os meus últimos 30 contos. Aí, ô, mano, você vai gastar 20. Eu tinha escondido na cueca, véi. Você vai gastar 20. 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 Ó, calma aí. Deixa eu te explicar os lados primeiro pra você entender quem você vai apostar, entende? É, verdade, verdade. Ó, o que que acontece? As pessoas que eu... A pessoa aí e o bicho que eu botei pra lotar, que eu vou botar, na verdade, é o LG e a quimera do mod Ars Novel. Quem morrer primeiro, perde, né? Se o LG morrer uma vez, ele já perdeu. Exato. A aposta é na quimera. Não, calma aí. Não, como é que funciona os meus ganhos aí? Ó, perca, deixa eu te devolver que é só 25. É 30 não, véi. Aqui é tudo certinho, ó. Você apostou na quimera. Você... Mano, tá dividido. Tá 4 pra cada lado. 4 na quimera e 4 no LG. Como é que vai funcionar? Se o LG perder pra quimera, todo o malote, todo o dinheiro que a gente juntou é dividido entre quem apostou que ele perde. Entendeu? Tá, entendi. E você? Quanto você vai estar tirando isso aí, rapaz? Então, a caixa, ela tem um, né, aquele pequeno, né, de 10%, mano. Então, tipo assim, o meu lucro, por enquanto, é 20 só, véi. Eu tô no prejuízo ainda, na realidade. Porque eu casei 30 de premiação se ele matar a quimera. Casou só 30, pô. Se você já tá vendendo 10, você vai vender pro seu ano inteiro. Mas tá, beleza, mano. Tipo assim, eu passo por aquele teu joguinho, eu já sei que você é bandido, eu já sei que a quimera vai ganhar. Então, eu vou ganhar dinheiro, véi. Show? Tipo alto. É perto da favela. Então, beleza, véi. Foi bom o negociar aí, ó. Vou tentar descolar mais dinheiro dos otários. É, quer dizer? Valeu, véi. Valeu, véi. Valeu, véi. Ô, de casa. Oi, tudo bom? Olá. A senhorita aí, ó. Olha só, aí eu vim te ajotar. Ah, novidade. Eu gostei do termo, vou aderir. Ó, Ayu, a parada é o seguinte. Você viu que recentemente eu inaugurei o Coliseu da Cidade? Eu vi, inclusive, né? Ah, é verdade, você tava junto, né? Tomou o pau do litio lá também. É, então, o que que acontece? É, eu tô criando um evento onde eu separei um gladiador e um monstro pra eles se enfrentarem. Uh, ok. É. Só que o que que acontece? Pra essa parada ficar mais divertida, eu resolvi colocar apostas no meio. E eu tô vendo todo mundo do servidor que quer apostar nesse embate, nesse confronto, tá? É, então, agora eu estou muito rica. Ah, você tá rica? Hum, vamos saber, porque o ingresso passou a ser mais caro agora. O quê? Não, 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 não. Não, calma, eu tô brincando, ó. O que que acontece, Ayu? É, eu vou botar o LG pra enfrentar um boss de um mod chamado Ars Novel, ok? Ok. O que que você acha? Aqui, eu acho que, é, eu posso apostar nos dois lados? Olha, tecnicamente, eu acho que não seria justo, né? Mas, se pá, não tem nenhuma regra que diz o contrário. Exato, então, você... Ó, não fala pra ninguém, Apu, eu vou apostar nos dois. É segredo. Tá bom, tá bom. Ó, mas você sabe que você pode sair, talvez, tal... Ó, como tá bem dividida aqui, eu acho que dificilmente você vai sair no prejuízo, porque tá todo mundo, tá muito dividido. Tem quatro apostas pra LG e quatro apostas pra Quimera. Então, agora tem cinco apostas pra cada um, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Então, eu vou apostar, ó, vinte e cinco em cada um. Peraí, eu acho que eu só peguei dez aqui. Tá aqui, desculpa, a Nogal, a Nogal tava ligada, foi mal. Ah, beleza, o nome da mochila é Nogal, ó. Show. Sim, sim, sim. Ok, Ayu, você apostou dos dois lados, eu acho que, na real, você fez o melhor negócio possível, mas tudo bem. É, você acha que só você que é a Jota no servidor? Ah, tô vendo, hein? Então, ó, Ayu, desce aqui um pouquinho. Desce, 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 desce. Ó, a luta, a luta vai acontecer quinta-feira às oito horas, ok? Você pode colar no Coliseu que vai estar rolando o evento. Uh, ok, estarei lá. Deixado, então. Meu Deus, que gente doida, eu vou sair daqui. Vou de casa. Raul, já tô me sentindo de casa, viu? Já tô entrando sem bater mais, viu? Ah, é, mas aí, você pode, ó, pô? Pode entrar sem bater aí, mas tá suave. Ô, Raul, mas olha só, eu vim falar de assuntos importantes, negócios com você. É, tá bom. Você lembra que a gente tinha feito todo aquele esquema pra conseguir o boss, pra gente fazer o combate do LG? Tá na hora de cobrar a aposta, Raul. De que lado você está? Eita. Cara, ele vai lutar naquelas condições, Nederite só? É, exato. Nederite, sem encantamento, pack de batata. No máximo, eu vou dar uma poçãozinha de velocidade pra ele. Hum, cara. Tá bom, então, mano. Então, qual que é a aposta mínima? Então, a gente tem uma aposta única, na realidade, né? É 25 por lado. Hum, não pode aumentar mais. Não pode aumentar. Não, na verdade, você pode apostar mais de um lado, né? Ah, 25 cada um? É, teve gente fazendo isso, tipo... É, bom, né? É, então, tipo assim, não me perguntaram se pode, mas quando perguntaram, eu disse que podia. Mas eu acho que, cara Tem aquela história, né? Você vai acabar perdendo Se você apostar dos dois lados um pouquinho Talvez você não ganhe tanto, sabe? Não, não Eu vou apostar no campeão do UFC Você vai apostar no campeão do UFC, então, Raul? Vou apostar no campeão do UFC Então é sobre isso Vamos lá, 25 conto no LG Tá aí Ei, Harz no lado do LG, então Meu Deus do céu, eu tô cabreiro, velho Ó, Raul, o combate vai ser Quinta-feira, às 8 horas da noite, beleza? Beleza, cara Nossa, eu tô ansioso Eu tô suando Mano, pior é que eu tô ansioso também, Raul Bom, enfim, eu vou coletar mais apostas aí Até lá, viu? Ok, ô de casa Opa, bom dia Opa, bom dia É normal a casa não ter porta? É que, na verdade, essa não é a porta A porta é do outro lado Ué, o que é aqui, então? É, aqui é uma das portas Só que essa aqui é uma porta meio aberta Ah, entendi, entendi Mas tem porta aqui também Tem porta ali também Tem várias portas Essa porta aqui também não tem porta Ah, é verdade Eu acho que eu esqueci de colocar a porta Enfim, ô gente É que eu reconstruí a casa toda Eu não vim falar sobre decorações de interiores, portas, não Eu vim falar sobre negócios Você sabe que eu sou um cara de investimentos, né? Hum Eu vou falar sincero aqui com você Você vai me roubar também? Não, não vou não Fica tranquilo Eu não trabalho com esse tipo de serviço, não Ó, eu inaugurei um novo negócio na cidade, ok? Eu construí um coliseu Aham Onde pessoas podem desafiar outras pessoas Desafiar monstros E eu montei um evento na cidade Ah, que legal Então, aí, esse evento consiste no seguinte Eu peguei o LG e fiz um desafio pra ele Eu dei um set de armadura de nederita Ou melhor, eu vou dar um set de armadura de nederita Espada de nederita Escudo normal do Mine E vou deixar ele lutar contra um monstro Certo Aí, como é que funciona? Você pode apostar entre o LG ganhar a luta Ou perder a luta Simples, dessa forma Certo Ó, eu vou te mostrar mais ou menos como é que tá as apostas A gente tem seis apostas do lado do LG E cinco do lado da criatura Tá bem dividido Ah, então eu vou empatar Você vai empatar? Vai do lado da criatura? É, eu vou empatar Oh, aí vai ficar bom, hein E quanto é? Vinte e cinco? É, vinte e cinco, Judi Vinte e cinco Vinte e cinco Na quimera, ok? Aham Tá, ó Como é que funciona? O evento vai acontecer quinta-feira às oito horas da noite Você pode colar no Coliseu que vai tá rolando a batalha, ok? Beleza E onde é o Coliseu? É na cidade Do lado da loja do Tex Beleza Beleza? Fechada então, Judi Vou falar em quinta-feira às oito horas Boa sorte, viu? Obrigada Valeu E foi, minha gente Acabei de vender ingresso pra um monte de gente do servidor Infelizmente, tiveram alguns participantes da série que não estão disponíveis nesse exato momento Então não deu pra negociar com eles Mas, para os próximos combates, eles que me aguardem Ou não também, né? Bom, o grande fato aqui é A gente precisa separar o set de armadura do Mano Lajota Bom, primeiro Eu tinha vendido peixe de que ele lutaria só com armadura de nederita Então vamos craftar um full set? Inteirinho, renovado Bom, ele também vai ter um machado, uma espada e um escudinho Aham, 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 aham Bom, vou desencantar esse machadinho que tá com soulbound Só pra ele não ter encantamento nenhum Não que vá interferir em alguma coisa, mas enfim Vou botar, abraçar uma stack de batatinha E vou preparar algumas poções de velocidade Oh, meu Deus Poção de velocidade faz com açúcar Não com cenoura dourada Velho Eu sou o pior apotecário possível Enfim, de qualquer forma Eu fiz três poçõezinhas, porém O LG só vai ter direito a uma Pra ficar balanceado Uhum Bom, aqui tá o set que ele vai poder utilizar na batalha contra a Quimera Bom, tô com as apostas em mãos O próximo passo é a gente ir pro Coliseu Vambora E minha gente bonita Se vocês curtirem a ideia desse desafio do Mano Lajota contra a Quimera Não esquece Deixa o like pra nós Se inscreve se você ainda não é inscrito E dicas e sugestões de qual pode ser o próximo grande desafio do Coliseu Enfim, vamos pra arena que os apostadores já estão esperando Olá, menino Pooh Ô, senhor Lajota Como é que você tá? É ansioso, eu tô animado E você? Tá animado? Ó, como prometido Aqui dentro do baú tá todo o seu set de combate Dá uma olhada Tá, eu tenho speed Funeralite Sem encantamentos Magia de espada Escudo Batata Tem pouca batata É um pack, mano É só uma luta, LG Eu não sei o que o rápido eu vou morrer Exige mais batatas Não, calma Mano, pode ficar despreocupado Eu acho que você não vai precisar Não vai durar tanto tempo LG, um pack de batata vai lá Vai durar uns 20 minutos de luta, velho Nossa, eu tô precavido, menino Não, relaxa Ó, o combinado era o set Tá aí o set, bonitinho Vem cá que tem umas coisas que a gente precisa fazer ainda Se liga Tá, eu tô animado Aqui na frente tá as estátuas da deusa Tá na hora de resetar sua vida, meu querido Tá, vamos fazer o seguinte primeiro Então Tem uma wheystone aí Pera, se marcar eu tenho uma wheystone aqui Ó, vamos deixar uma wheystone meio escondidinha pra cá Vai ser Coliseu XD, tá bom? Uhum Vamos lá na minha casa rapidinho Ó, como a galera é meio traquinagem Da última vez eles quebraram o meu túmulo no último evento Eu vou deixar o meu túmulo em outro lugar Então vamos no meu porão aqui Tá bom Confio muito no povo, tá? Ok, ok, ok Bom, você quer que eu te mate pros seus itens ficarem tudo na lápide, né? É, eu acho que é mais prático, né? Ah, beleza Pronto Tá Pô, tira a magia Ah, foi mal Tá bom, pode ir, pode ir, pode ir Ó, mas vai ser magia agora Agora sim que foi fraco Aí, ó Ganhei uma cabeça extra de presente Cadê você, meu querido? Tá, meio que eu só tenho que pegar uma crente aqui pra colocar os itens que tá no sombalde E vou levar aí Pronto Vambora Tá, estou na área de Coliseu É bom marcar spawn nessa cama, né? Uhum Então, beleza Eu tô com a vida normal do Mine agora Agora tá certinho Tá, tá certinho? LG, cadê você? Ó, eu preciso te informar que as apostas foram feitas, ok? A gente teve exatamente 12 apostas, LG E se acredita? Uhum Se acredita? Chuta aí Quem você acha que teve mais apostas? A derrota, né? Você acha que a galera acha que você vai perder? É, eu acho que é isso Mano Empatou, LG Seis pra cada lado Empatou, ó Nem ferrando Aham Seis pra cada lado, véi Me fala, quanto que acumulou essa brincadeira? Bom, nessa brincadeira acumulou exatamente E eu acho que é 300 conto, mano 300 mango Opa, isso é bom Quanto que é 10% de 300 mesmo? 10% de 300 é 30, hein? Vai ficar 30 pra você, 30 pra mim Porém, se você ganhar o combate contra a quimera Você ainda ganha mais 30 Cara, tá ótimo Eu não tenho do que reclamar, então Trintão pra lutar Eu tô animado Tá animado? Você viu que eu dei um spoilerzinho do nome do bichinho? Olha na Pokébola só o nome, vai Acho que agora já não tem mais o que você fazer Você não tem como descobrir Não solta ele Wild quimera Bom, até onde eu sei Pelo que eu assisti anime Quimera é uma formiga vermelha Muito forte É, eu não sei que anime você tá assistindo não, LG Ó, vai lá pra arena Vai lá, vai lá Ah, mas eu sei Tá, se não é que eu tô Tá, pelo menos não é a formigona Me dá o bife um pouquinho aqui, rapidão Só me dá o bife um pouquinho Pera aí Tá, mas daqui a pouco você me devolve Não, relaxa Vamos esperar agora os apostadores chegarem no Coliseu Ó, já vi que o pessoal já começou a se reunir, mano Tenta não passar fome aí não Ó, vou te dar o bife encantado por um momento Só até o pessoal chegar Não, não, eu tô de boa então Agora a gente chama o pessoal e espera, né? É, é isso Esse lobo que tá aqui atrás das grades Ele não vai interferir aqui, né? Não, 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 relaxa Esse aí não Ah, tá, menos não Então vamos esperar o pessoal Eu tô ansioso Senhoras e senhores Meninos e meninas Vocês estão prontos para ver Derrubaram o Nath na arena A primeira, como eu posso dizer A primeira competição do Coliseu Sim Ó, antes da gente começar com essa brincadeira aqui Eu gostaria de saber do senhor LGJ Se você quer saber quem apostou em quem Pode ser, vai, pode ser Pode ser, pode ser Vamos ver que é amigo de verdade Eu compro a cabeça dos que não apostaram Então, ó, LG Pra você ficar atento de quem apostou em você E quem apostou contra você Isso aqui vai criar intrigas Vamos lá Do lado da LG Acreditando no potencial desse incrível guerreiro Vencedor do Minecraft UFC Temos Elquinho Danrique Brabo, brabo A Sam Pedrux Ayu E Nerd House Brabo, brabo As pessoas que estão acreditando no seu potencial, LG Agora, contra você, LG Contra o vencedor do Minecraft UFC Acreditando que a Quimera vai rasgar a sua carne Dentro desse coliseu, estão Deletinho Falsasqueiroso Nogal Falsasqueirosa Knight Falsasqueiroso nojento, ruim Whatever player Falsasqueiroso nojento, ruim também Ayu E Jude Então, tem gente que tá dos dois lados aí Só os sábios Digo isso aí, só os sábios Bom, enfim, ó Como combinado, já foram feitas as apostas O LG tá exatamente com os itens que eu informei pra vocês O full set de nederita Espada e machado de nederita Escudinho E pack de batata e uma poção de velocidade LG, você tá pronto? Puzinho, Puzinho Fala quais são os prêmios aí, véi Que a gente fez as apostas Você não falou quanto que tá valendo Ah, você quer saber o valor? Exatamente Aham Bom, como foram feitas exatamente 12 apostas A gente acumulou um total de 300 dinheiros Ó, lembrando exatamente que 10% volta pra casa E 10% pro competidor No caso, pro senhor LG Sobrando assim, exatamente 240 de premiação Que vai ser dividido entre os vencedores Como ficou bem dividido, tipo, 6 votos pra um lado e 6 votos pro outro Eu acho que a premiação não vai ser tão grande assim Mas pros próximos eventos a gente faz algo mais rechunchudo, digamos assim É capaz de eu apostar, ganhar, aí eu vi menos dinheiro do que eu apostei Não, não vai, não vai Isso você pode ficar tranquilo Não vai voltar menos, não Isso é realmente um lanço da pula, véi Pode ficar tranquilo que Deus quiser, você perde Pode ficar tranquilo Ó, gente Eu vou pedir pra todos vocês que se afastem um pouquinho da borda da arena Só pra quimera não acabar focando em vocês Que seria trágico LG, preparado? Calma aí, calma aí Cadê você? Eu tô aqui em cima, ó Aqui, ó Ah, tá Preparado? Acho que tô, vai 3, 2, 1 e... Gol Vai LG Vai LG Vai monstrão Vai monstrão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai LG Vai quimera Bate, bate Vai quimera, vai LG LG tá perdendo, véi Vai quimera, 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 quimera Vai LG Mano do céu Vai que ela chamou reforço Vai LG, bate LG Ele ia soltar os cachorros Mata ele, vai LG, tô confiando, cara Vai, não Tô tentando focar nele Ele tá em estratégia, gente Ele tá em LG em estratégia Estratégia, cara Estratégia Isso aí, LG Ô LG, esse bicho aí não cansa não, LG Bate o de dói Bate o de dói Bate o de dói Que merda E aí, LG? Tá batendo muito? Calma da riga, ele tá fugindo? Jogando aqui Calma Eu vou meter, meu irmão, né? Ô, 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 sem interferência da plateia, hein? Por favor, gente, respeita o combate Calma, calma, galera Calma, cara Calma, cara Tem um cara aqui em cruzo Usa o escudo Usa o escudo Usa o escudo Usa o escudo Ela recupera a vida Tá, ela não recupera a vida Ele regenera Ela regenera, vi Ele regenera, LG Ele regenera, ele regenera, sim Para de dar dica, ô plateia Vai rolar o focão É, eu postei dele Eu postei da Quimera Mano, ele regenera, te liga Embora Ô, o Watos dizem que o Nelsinho tá torcendo pra ele te apanhar, hein? Ih, mano, mano O Nelsinho tá torcendo pra ele te apanhar Vai, velho Vai, LG Vai, LG Vai ser o vencedor do Minecraft FC, cara Vai Meu Deus, velho Meu Deus, velho Meu Deus, velho Ai, tu... Menina, menina Ai, eu arrumei a skininha, GG Calma, calma, calma Meu Deus, mano Vai que ela passou na panza Ela chegou ali na metade ainda, LG Vai Meu Deus, que merda, não Eu tava recupera a minha vida Calma aí Menina, menina Nós precisamos recuperar, não Vai, LG Ó, quando ele vai invocar a bicha é porque tá morrendo, hein Ah, não, né, tá com metade da vida Vai, vai, vai Ô, o LG tá torcendo de vida, velho Tá cheio, eu perdi dos corações só Deixa ela ver Ih, tá cheio Não, não vem perto, não Só vem perto, não Não entra na arena, não Não entra na arena, não Bora, LG, bora Não é possível que, merda Qual é, mano? Ô, vem aqui, merda Vai, LG, você tá contando vitória muito cedo, hein, velho É, também era, LG Será? LG, leva a sério isso aí, hein, leva a sério Eu acho que você tá contando vitória muito cedo Eu também acho, mano Calma, calma, gente Ele tá fazendo direitinho Ele tá muito impressionado Essa é a ideia Mas o do Rick voltou nele Eu tô tentando ajudar, é porque ele não sabe o que vai acontecer Não, calma lá, calma lá, sem spoilers Vai lá, vai lá, vai lá Ai, esse bichinho bonitinho Calma lá, calma lá, pelo amor de Deus Eu tô brincando de gatinho Pode, você não tá ajudando Eita, será que o LG vai vencer? Será? Será que o Lajota vai vencer aqui mesmo, gente? Ah não, vou perder meu dinheiro Esse bicho cheguei mais forte, hein Easy, easy O LG vai vencer, hein? Ah não E... Vai ali, GG Opa Ah não Vamos nocautear o primeiro round Vamos pro próximo agora, LG Tem mais Tem mais Você achou que acabou? Meu Deus Agora já é Vai lá, LG Não acabou, não Meu Deus do céu O do Rick Eu não esperava, hein, por essa eu não esperava Ele diz evoluir, mano Não entra na arena, não, doido Não entra na arena, não, doido Mano, eu tô atacada, velho Eita Nossa Ela explode, ela é incrível Mano Caramba, eu quero também Ah, agora o LG ficou mais sério Agora ficou mais sério com o Mad Posso tomar o lado da aposta, por favor? Não, não, não Não dá pra trocar, não Eu ainda confio no LG, ó Eu confio no LG Só que o LG Eu confio no LG Eita, que velho, venceu Não matem, não matem meu guerreiro aqui não, gente Calma lá, calma lá Calma lá É, LG, não foi hoje não, hein, meu campeão Eita Que isso? Que isso? Isso? Isso aqui não tava no esquema não, hein Pega o LG, pega o LG Que isso? Não sei Mano Mano Agora é Mano Isso aqui não tava no roteiro não, hein, gente É a poteia contra a quimera É a poteia contra a quimera Mano, você tá mandando a quimera pra World Forever Casa do Bruninho, casa do Bruninho, tá tranquilo Mano, ela quebra o bloco, doido Ela lá tem esse sistema de segurança Ela quebra o bloco, doido Na casa do Bruninho Meu Deus, velho Tá mandando pra onde? Pra casa do Bruninho Ó, 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 ó Venham todos aqui LG, entra na arena, entra na arena Que isso? Vou bater no joelho de vocês, hein Ó, 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 gente, gente, gente Palavras, palavras do nosso gladiador O que que você achou da batalha? Cara, muito legal E eu vou dizer que eu achei legal o jeito que eu formei estratégia pra tentar ganhar e tudo mais Só que na hora que ele subiu, eu senti que ia dar problema Só que eu não consegui correr a tempo Daí deu ruim, velho Mano, mas você batalhou com honra Você foi um guerreiro digno Parabéns pelo duelo Eu acho que se você tivesse levado um pouquinho mais a sério no início Você tinha a chance de ganhar, velho Ué, mas a primeira fase dela eu fui normal Mano, a primeira fase dela é a versão Easy LG Ela tem três estragens Só que é três? Era três Eu não sabia que o escudo ia quebrar tão rápido Mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu te dar uma coisa bem rapidinho aqui, ó 240 dividido por 6 Eu ainda tô no jogo que tá de boa Eu ainda tô conseguindo ver Eu ainda tô conseguindo ver Tá todo mundo na minha frente Ainda tem todos os tempos que encontram, hein Eu fiz uma grana nisso aí, hein Bom, agora é hora da gente dividir a premiação, então, né Vem pra cá os vencedores Opa, fila, fila, fila Cadê os vencedores? Calma aí, tem muita gente aqui, hein Tem muita gente aqui, acho que tem gente que não é vencedor, não Opa, tem criança, o que é isso? Bom, acabei de fazer a contabilidade aqui Basicamente, todo mundo que apostou que o LG ia perder Que no caso foram Delete, Nogal, Night, Forever, Aiu e Judy Ganharam quarentinha, hein Quarentinha, hein Quanto que eu apostei? Quanto que eu apostei mesmo, que eu não lembro? A aposta, o ticket era 25, mano Todo mundo saiu ganhando, pô Quer dizer, quase todo mundo, né, gente Bom, LG, eu acho que a nossa primeira grande atração do Coliseu foi o sucesso, né Foi divertido, foi da hora É, cara, eu vou mentir, eu adorei Cara, foi muito da hora Não saber o mob, ter que enfrentar, aprender essa mecânica na hora Fiquei triste que eu perdi, obviamente Mas, mano, eu adoraria fazer esse novo Foi muito maneiro Pô, pode deixar que eu vou bolar outras coisas pra gente estar desafiando aqui Talvez fazer alguma espécie de torneio Por que não? Imagina, competidores Eu adoraria, eu gosto desse bagulho de PVP e tudo mais Então, pra mim é divertido Tá, ó É, então, LG Agora entra a parte que te faz rir, né É, só pra rir, né Como combinado, 10% de todo o lucro das apostas Tá aí os seus 30 Eu já vou aproveitar e pegar os meus 30 aqui também, ó Belezinha Pegar os meus 30 E agora sim, me dá licença, meu querido Mas eu tenho que pagar a galera que apostou, viu Tá, tá bom Tchau, então, até a próxima Valeu, Lajota Você lucrou com o evento ou não no final? Então, ganhei trintinha, né, velho Mas ainda assim, eu acho que o que foi mais da hora Foi estrear finalmente o Coliseu com um combate de verdade Gostei, gostei É o fim de uma era do apoagiota É o louco, velho Olha o cara Valeu Bom, vamos lá, galera Quem votou na quimera foi O Delete A Nogal O Night Forevinho A Yu E Ajude Deu 40 dinheiros pra cada um deles Como cada um casou 25 na aposta Deu um lucro de 15 De fato, não é um grande lucro Mas como o primeiro evento do nosso grande Coliseu Eu acho que foi muito bom Vai, foi um sucesso Enfim, bora fazer os pagamentos Ô, de caso Alô, é aqui que tem a entrega de um dinheiro Oba E aí, homem E aí, senhorita Yu Como é que você tá? Tô bem, você? Tá bem Eu vim aqui pra fazer a entrega de uma aposta Sabe? É, então Não deu muito certo a minha tática não, né? Eu apostei 50 e ganhei 40 Então É porque você deu meio que azar, né? Porque ficou bem dividido o lance, sabe? Verdade, verdade Ô, mas ainda assim, aí Você saiu só com 10zão de prejuízo Então até que não foi tanto É, eu participei da bagunça E você sai com 10 de prejuízo Foi bom, foi bom Então, ó, enfim Tá aí os seus quarentinha, ó Foi ótimo fazer negócios com você Boa sorte da próxima, viu? Inclusive Tá bom, muito obrigada E quando é que vai ser a próxima? Então, ó, inclusive Eu queria até falar isso contigo Se tu tiver alguma ideia de evento, competição Não hesite em me procurar, viu? Porque assim como eu fiz com o LG Eu posso fazer com qualquer um do servidor Você só organizar certinho e vir falar comigo Ah, beleza Vou pensar em algo, então Ah, show, então Valeu, Ayu Valeu Até mais, Upu Opa, opa, opa Caraca, caraca Vou fazer a campainha aqui, mano Não é possível Seria bom se tivesse, né? Ô, Nogal Vim trazer aqui a sua premiação pelas apostas Ó, parabéns Você foi... Ficou do lado do time certo, eu acho Apesar, né? Dos apesares É... Ah, sabe como é que é, né? Pô, ele me mata a cada 3 segundos Eu falei assim Não, esse bicho tem que dar Tem que dar a costa nele Se eu for ele aprender Ah, tá certo, né? Ô, Nogal Eu queria deixar avisado aqui Que se tiver alguma ideia de evento E quiser eu organizar certinho Não hesite me procurar, viu? Hum, então tá bom Pode deixar Valeu Valeu Ela era a minha melhor amiga Que apostou contra mim Era a minha melhor amiga Que apostou contra a minha, pô Alô Ô, de casa Alô De casa Senhorita, quem tá embaixo da terra aí Poderia vir até aqui em cima Para receber o seu pagamento? Tô indo Olá, Judy Opa, bom dia Bom dia E aí, como é que se sente? Eu sinto... Tô bem, né? Porque eu só votei nele Porque tava empatado Então eu votei certo E deu certo ainda Pior que você pensou em votar Dos dois lados aí Mas ficou do lado certo Pois é, né? Ainda bem Ainda bem que o da Rica apareceu lá Falando que ia ser só prejuízo Imagina só Aham Enfim, Judy Eu vim trazer aqui teu dinheirinho Aqui, ó Tá na mão Quarentinha A sua recompensa Oh, thanks Vê se tá certo Tá certo? Aham, tá certinho E olha só Já tô com porta Ah, eu vi Eu vi Agora ficou bom Agora dá pra bater a campainha É Ô, Judy Mas eu queria avisar aqui Que se você tiver alguma ideia de evento Pro coliseu Não hesite me procurar, viu? Dá pra gente organizar certinho Ah Pode deixar, então Então tá, viu? Valeu Ah, eu tenho uma ideia já Ah, você tem uma ideia? Calma aí, o que que é? Aham Você pode fazer, tipo, um evento De quem constrói o melhor monumento pra mim Ah, não, não Isso aí você tá no lugar errado Isso aí não é Não é a minha jurisdição, não Valeu Ah, oba E aí, galerinha Sai daqui com essa espada Sai daqui com essa espada Ó, o Forever 2 Sai daqui Sai daqui Eu não sei como é que funciona essa espada Eu tô reparando que você não sabe Ô, Nath Vamos rápido Pode gastar minha espada, Jô Sai Sai daqui Olha aí essa espada, ô Isso é pra coleção Só pra... Ah, deixa isso aí Vai, faz o que vocês querem fazer Ó, como você foi um cara muito inteligente, Nath Já postou do lado certo Você conseguiu ganhar aqui, ó Parte da recompensa Quarentinha Sai, bora, Pedro Aqui, ó Aqui, ó Ah, tá Deu certo Deu certo Deu certo Quarentinha Deu certo Quarentinha aí, mano Parabéns pelas suas apostas Foi muito bom negociar com você Inclusive, né, então Lembra que se tiver alguma ideia de boss aí Algum evento pro Coliseu Não hesite me procurar, viu Dá pra gente organizar certinho Cara, pode ter certeza Eu tô com as ideias aí Eu gostaria também de tentar esse desafio da quimera também Você acha que valaria? Hum, dá pra gente organizar, véi Só que então Só que a minha quimera, ela tá muito debilitada agora, viu Vou ter que ir atrás de outra, então Não, mas se der, a gente faz, mano Eu faço patrocínio do dinheiro aí Caso você precisar Porque, mano Eu gostaria de enfrentar ela pra Provar que eu sou melhor que a legenda Não, beleza Vamos organizar isso certinho, Night Eu só tô corredão aqui Pra dar Fazer o pagamento da galera Oi, aqui Vocês não entendem isso aí? Vou indo nessa Valeu Valeu, valeu Ei, Deletio Vale Caraca, o cara é muito rápido Ei, o Deletio Vale Oi E aí, Deletio, como é que você tá, meu querido? Tá minha grana Feliz por ter apostado o lado certo? Lógico, véi Já sabia, já Sabia, né? E aí, quantos que eu ganhar, pô? Deletio, aqui, ó Quarentinha Como todo mundo que participou aí das apostas Parabéns, você votou num time certo Você é um vencedor, viu Valeu, ó, pô Na próxima pasta aqui, hein Pra me apostar de novo, hein É, então, ó Eu queria falar isso com você, véi Se tiver alguma ideia de evento aí pro Coliseu Não hesite em me procurar, viu Ah, pode deixar, véi Tamo junto Demorou, valeu Valeu Aí, ó, galera O último da lista Tá aqui, ó Forevinho Vem pegar seu pagamento, homem Tá, meu caralho Aí sim, mano Quem diria que você apostaria no cavalo certo, hein Sabia já, né, pô Vindo de você, mano Eu só fiquei triste Eu vi que foi muita agiotinha, véi Tinha 200 carambres de dinheiro Mano, eu ganhei menos que você, meu campeão Oxi Mas tu ainda não ganhando, né, pô Já tá bom Ah, tem A banca sempre sai ganhando, Forevinho Você nunca ouviu esse ditado, não? É bandido Não, vindo de você eu já tinha certeza Ô, falando sério Falando sério aqui, ó Se você quiser organizar alguma competição no Coliseu Se tiver algum bicho pra lutar aí E quiser ficar desafiando os outros participantes Você pode organizar certinho Se a gente conversa, viu? Hum, é A porcentagem de lucro é seu, né? É, a porcentagem sempre é da banca, pô Aqui, né, Puzinho A sua sorte é que você sabe que eu sou bandido agiota também Eu vou organizar alguma coisa Só que não é pra ter lucro de quarentinha, né? Isso aqui é miséria Eu vou organizar uma goibão pra nós, hein? Ô, aí sim, véi Eu quero ver, hein? Ô, pareminho, vou nessa, mano Valeu, viu? Valeu Valeu É, mano Não é por nada não Mas eu tô feliz demais Além de a gente ter feito um mega evento no servidor Eu ainda saí lucrando nessa brincadeira E assim, eu tô cheio de ideias De novos desafios Que a gente pode estar fazendo no Coliseu Porém, se você aí Jovem Gafanhoto Criativo Tiver com alguma sugestão na cabecinha Comenta Dêem dicas Porque quanto mais ideias doidas vocês derem pra mim Mais eventos a gente pode estar fazendo Inclusive A minha cabecinha já tá matutando E eu tive uma nova ideia De desafio pra gente estar fazendo no Coliseu da Cidade Porém, obviamente, que eu vou ter que deixar pra fazer isso só no próximo episódio Mas se vocês curtirem esse vídeo estão animados com o Drip Craft A nossa série dos desafios do Coliseu Barra coleção de espada Porque tem essa parte também, né? Deixa o seu like Se inscreve se você ainda não é inscrito E manda esse vídeo pros seus amigos Pra me ajudar na divulgação É muito importante E eu preciso do apoio de todos vocês Mas enfim, minha gente De resto é isso Eu vou indo nessa Valeu, falou E eu fui